A União Europeia revisou para cima nesta terça-feira as previsões de crescimento para a região. A zona do euro, formada por 18 dos 28 países do bloco, vai crescer em média 1,2% este ano e 1,8% em 2015. E a União Europeia, em conjunto, crescerá 1,5% este ano e 2% no próximo, um décimo a mais do que nas estimativas anteriores. Segundo o comissário de Assuntos Econômicos, o pior da crise já passou e a competitividade entre os Estados-membros melhorou, mas ainda é preciso aplicar reformas econômicas e gerar emprego. A recuperação na União Europeia está ganhando terreno e se espalhando pelos países, embora ainda continue modesta. A zona do euro pôs fim a 18 meses de recessão no segundo trimestre de 2013. A Espanha, que amargou recordes negativos recentemente, também prevê uma melhora, com expectativa de 1% de crescimento este ano e de 1,7% em 2015. A Grécia, que teve de ser resgatada duas vezes, espera sair de um período de seis anos de profunda recessão, com um crescimento de 0,6% este ano e de até 2,9% no próximo. Obrigado. Obrigado.